Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nossos queridos alunos dos quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de matemática e ciências da natureza. Vamos à aula? Hoje nós continuaremos a falar sobre micro-organismos, mais especificamente sobre as bactérias, que é um tipo aí de micro-organismo. Lembrando que micro-organismos são organismos minúsculos, né? Microscópicos, como o próprio nome diz, onde eles não podem ser vistos a olho nu, certo? E hoje nós falaremos sobre um deles que é, que são aí, né? As bactérias. Vocês sabem o que são bactérias? Vocês sabem como elas agem no nosso corpo? Elas fazem bem ou mal para a nossa saúde? E é sobre isso que nós iremos discutir hoje. Para começar, a Pró trouxe aqui para vocês um vídeo sobre como as doenças se espalham pelo mundo. Vamos lá? Digamos que você é uma doença infecciosa que sonha em dominar o mundo. Seu ponto de partida provavelmente será encontrar um hospedeiro e criar várias mini-versões de você o mais rápido que conseguir, para se espalhar para quantos outros hospedeiros for possível. O problema é que esse tiro provavelmente sairia pela culatra, já que quanto mais de você existir, pior o seu anfitrião irá se sentir. E quanto pior ele se sentir, menores as chances dele sair de casa e interagir com outros potenciais hospedeiros. Isso é um grande problema se você é como a maioria dos agentes patogênicos que requerem um contato próximo, como um aperto de mão, uma bebida compartilhada ou algo mais íntimo, para pular de um hospedeiro para o outro. Essa dependência de contato próximo impõe uma grande restrição. A maioria das doenças precisa limitar o dano que causa para manter seus hospedeiros sentindo-se bem e vivos o suficiente para que saiam da cama e entrem em contato com outros potenciais enfitriões. É por isso que a maioria das doenças geralmente não causam danos muito sérios, mas existem agentes infecciosos que conseguem passear por aí com muito mais facilidade e são capazes de causar um estrago muito maior, como a cólera. Algumas estirpes dessa bactéria causadora de diarreia podem matar seus hospedeiros em questão de horas. E como ela pode se mover através da água, o hospedeiro não precisa nem sair de casa para passar ela para alguém. Na verdade, quanto mais doente a pessoa estiver, mais bactérias ela vai soltar no abastecimento de água e infectar ainda mais pessoas. A cólera, então, é livre para replicar desenfriadamente e causar sérios danos. O mesmo acontece com doenças transmitidas por moscas, mosquitos e outros insetos estranhos, que conseguem ter acesso até mesmo a hospedeiros superdoentes e facilmente espalhar o patógeno por aí, ou então doenças que podem permanecer no ambiente por anos, esperando um novo hospedeiro. No geral, patógenos que conseguem viajar uma grande distância ou aguardar um longo período de tempo tendem a ser mais letais do que aqueles que requerem um contato próximo. No entanto, é possível controlar essas doenças impondo restrições ao contato direto. Na década de 1990, uma epidemia de cólera na América do Sul se espalhou por locais onde as bactérias podiam se mover livremente através do abastecimento de água para áreas onde havia saneamento básico, impossibilitando a transmissão pela água. Lá, como a cólera precisa de hospedeiros para continuar infectando outras pessoas, ela foi obrigada a evoluir para uma versão menos perigosa. Portanto, intervenções em doenças mortais, como a limpeza do suprimento de água, ou até mesmo aquelas redes contra mosquitos, podem não só evitar que as pessoas adoeçam, como transformar doenças mortais em apenas um desconforto que vai embora após alguns dias. E isso é algo que vale a pena comemorar. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Refletindo sobre o vídeo, qual o nome de uma doença causada por bactéria que foi demonstrada no vídeo? Vocês observaram? Ouviram direitinho, atentamente aí que doença que foi demonstrada aí no vídeo, que é causada por uma bactéria? Foi a cólera, né? E vocês já ouviram falar sobre cólera? O que vocês sabem sobre essa doença? É sobre ela que nós iremos falar. Mas além da cólera, há outras doenças causadas aí por bactérias. Dentre essas doenças, nós temos a tuberculose, que é uma doença que prejudica aí os nossos pulmões, a sífilis, né? Que atinge aí os nossos órgãos genitais, o tétano, que é provocado aí por uma bactéria presente em ferro, né? Às vezes, quando a gente tem algum tipo de corte e esse ferro, um arame também pode estar contaminado ali, essa bactéria, ela pode entrar na nossa corrente sanguínea. A leptospirose, que é causada aí pela urina de rato. A cólera, que é causada aí pela bactéria que a gente ingere, né? Água contaminada, a ranceníase, que é a lepra, que também é causada por uma bactéria que atinge aí a nossa pele. Mas falando sobre cólera. A cólera, ela é uma doença infecciosa e transmissível que causa quadro grave de diarreia. É causada por uma bactéria chamada Vibrocholerae, né? E sendo que essa doença, ela pode matar em questão de horas, certo? Como a cólera se transmite? Através da ingestão de alimentos ou de água contaminada. A pessoa contaminada libera as bactérias da cólera pelas fezes, né? Pode ser que ela faça isso dentro mesmo de rios, lagos, onde as pessoas costumam utilizar aquela água. Ou até mesmo no solo, mas devido à chuva, acaba chegando aí nas próprias plantas, né? Ou também no local onde há a água, né? Onde as pessoas se abastecem dessa água. As fezes contaminam as fontes de água, principalmente em locais sem saneamento básico, né? E ou sem tratamento aí da rede de esgoto. A pessoa saudável pode tanto se contaminar ingerindo diretamente a água contaminada ou ingerindo algum alimento que foi contaminado pela água em algum momento de sua linha de produção. Comer com mãos contaminadas também, né? Sem lavar as nossas mãos também pode fazer com que a gente adquira essa bactéria e assim se desenvolva a doença de cólera. Mas geralmente ela acontece a partir dessas fontes de água que são contaminadas aí por essas fezes ou através dos alimentos contaminados que em algum momento da produção, né? Desses alimentos teve contato aí com esse tipo de bactéria. Em quanto tempo os sintomas aparecem da doença da cólera, né? O tempo de incubação varia algumas horas, pode acontecer dentro de algumas horas ou até cinco dias após a gente entrar em contato com esse tipo de bactéria. Geralmente aparecem dois a três dias após a ingesta, né? No caso, quando a gente ingere aí através do alimento ou da água contaminada. Os sintomas da cólera são diarreia muito grave, frequentemente, né? Ela acontece de forma frequente e com muito volume. Tem um aspecto de água de arroz. Tanto por que que isso acontece e fica esse aspecto, né? Porque não dá tempo nem você ingerir novos alimentos, passar por um processo digestório e você tá eliminando ali o tempo todo. Ela acontece também, um dos outros sintomas, o vômito. Vômitos, cólicas abdominais intensas, câimbra nas pernas. São aí alguns dos sintomas da cólera. Como é que a gente pode se prevenir contra a cólera? Sabendo que a cólera é causada por bactérias que estão presentes aí na água, né? No caso, em fontes contaminadas, principalmente em locais onde não há rede de tratamento de água, né? Isso acontece. Como também pode acontecer a partir de alimentos contaminados. Esses alimentos, eles entraram em algum momento em contato com essa bactéria que pode ser, por exemplo, quando alguém deixa os seus fezes, seus dejetos ali no solo, vem a chuva e com a água da chuva acaba passando por essa plantação. Ou pode ser também quando se retira a água de um lago, uma lagoa ou mesmo o próprio rio que essa água esteja contaminada, né? O rio é menos, vamos dizer assim, há menos incidência desse tipo de coisa pelo fato dele ser corrente, né? Mas se se pega essa água contaminada em um lugar, por exemplo, é uma fonte de água ali e essa água é parada, aí a incidência será maior desse tipo de bactéria. Então se utiliza aquela água para molhar essa plantação e aquela água contaminada vai entrar em contato com os produtos alimentícios, né? Então através da ingestão de alimentos contaminados também ocorre aí a contaminação pela bactéria e o provável desenvolvimento aí da cólera. Então uma forma de prevenir ou as formas de prevenir seriam higienização das mãos, né? Porque a gente também pode pegar a cólera através das nossas mãos quando elas estão contaminadas, né? Aí por bactérias. Através da ingestão de água contaminada. Então nesse caso, o ideal é que nós tomemos água tratada. Caso não haja tratamento, uma rede de tratamento de água no local, que essa água então ela seja fervida, certo? Ou através também dos alimentos contaminados, que nesse caso esses alimentos precisam ser lavados antes de serem utilizados. Quando a gente coloca a água e um pouquinho ali de cloro ou então a gente pode utilizar a água sanitária, né? Uma colherzinha ali de água sanitária para mais ou menos dois litros de água. E assim a gente lava esses alimentos a fim de matar todos os micro-organismos ali presentes. Inclusive essas bactérias, né? Que causam aí a cólera. Aqui nós temos alguns gráficos onde temos casos notificados de doenças infecciosas intestinais entre os anos de 2012 a 2016. Aqui nós temos os casos notificados. E aí a gente percebe que dentre esses casos dentre esses anos, na verdade, né? O ano que obteve o maior número de casos de doenças infecciosas intestinais foi aí em 2013. E em menor quantidade foi aí em 2012. Temos aqui outro gráfico que também mostra os casos notificados de doenças, mas nesse caso seria apenas a cólera. entre os anos de 2012 e 2016. E a gente analisa aqui que o ano de 2016 foi o ano em que houve uma maior quantidade de notificações de casos de cólera, né? E em menor quantidade em 2013. E aí a gente faz uma comparação. Em 2013, a notificação de doenças infecciosas intestinais foi a que teve em maior quantidade. Porém, em menor quantidade seria a doença de cólera. Agora vocês vão pegar lá o bloco de atividade de vocês, ler direitinho lá as atividades e vão pegar também as orientações do aluno, certo? Leiam direitinho, realizem essas atividades, cuidem desse material que ele deve ser entregue às escolas de vocês para que os professores façam a correção e possam, sim, avaliá-los. Nós vamos ficando por aqui, né? Por enquanto, mas daqui a pouquinho a prova volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau. 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 Tchau.